Olá, eu sou o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo o que você pode fazer para eliminar os comportamentos negativos da pessoa que você ama. Aquilo que não agrada no seu cônjuge. Se o seu relacionamento está ruim, você tem brigado muito, o relacionamento está acabando, você tem sofrido e você quer voltar a ter um relacionamento de paixão, de amor, de carinho, eu vou ensinar nesse vídeo uma técnica que vai revolucionar o seu casamento, que vai fazer a pessoa que você ama mudar. Tudo aquilo que te incomoda nela, ela vai mudar, vai voltar a te amar, ser mais carinhoso, vai passar a fazer coisas que você quer e eu vou ensinar nesse vídeo como fazer isso. A gente está no segundo vídeo de uma série de sete vídeos onde eu estou ensinando técnicas, ferramentas de coaching, práticas, formas de agir que estão restaurando para restaurar o relacionamento das pessoas. Eu sou coach de inteligência emocional, especialista em restaurar relacionamentos. Eu já tenho centenas de casais que participaram das minhas palestras, seminários que tiveram suas vidas revolucionadas e eu estou gravando essa série de vídeos para ajudar quem está precisando, quem está querendo realmente buscar e melhorar no seu relacionamento, crescer no seu relacionamento, ter paixão, amor. Nesse vídeo, a técnica que eu vou ensinar, se você quer mudar uma pessoa, você precisa começar a elogiá-la. Isso, exatamente elogiar. Nossa, Polozzi, mas meu marido não presta, meu marido é um covarde, meu marido só grita comigo, ai minha esposa é uma folgada. Entenda o seguinte, tudo aquilo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. E as pessoas, elas acreditam que se elas gritarem, se elas ofenderem, se elas xingarem, se elas falarem assim, você é isso, você é um preguiçoso, você é um vagabundo, você não faz as coisas direito, você não me dá atenção. As pessoas, elas têm a ilusão de que se elas apontarem para o defeito, para o problema, as outras pessoas vão mudar. Mas o que acontece? Nosso cérebro funciona assim, tudo aquilo que você foca, expande. E quanto mais eu foco no defeito da pessoa, mais aquilo se torna visível na minha mente, mais eu vejo daquilo. Se eu estou falando do problema, o que é que vai tomar conta da minha mente? Se eu estou falando que aquela pessoa é uma pessoa ruim, que ela tem vários defeitos, o que é que vai tomar conta da minha mente? O que ela tem de defeito ou o que ela tem de bom? E aí eu começo agora só a olhar para os defeitos, só a olhar para os defeitos, e aquilo começa a mudar o meu estado, eu começo a ficar nervoso, a querer desistir do meu casamento, a querer brigar, não ver solução para as coisas. Por quê? Porque eu só olho para o problema. E quando eu ofendo uma pessoa, eu critico, o que acontece? Ela passa a ser ainda mais aquilo. Em vez dela mudar, ela começa a ser aquilo que você está falando, porque ela passa a acreditar que ela é daquela forma. E quando você acredita, você tem uma crença de identidade, que você é preguiçoso, que você é vagabundo, você começa a agir daquela forma. Então, se você quer mudar uma pessoa, um comportamento de uma pessoa que você ama, começa a pegar o que ela tem de bom. Alguma coisa de bom essa pessoa tem, porque senão você não estaria com ela, você não teria casado com ela, você não estaria junto com ela. O que ela tem de bom? E começa a pegar essa única coisa, duas, três, que ela tem de bom e começa a elogiar. Então fala, olha, você é uma pessoa companheira, você é talentoso, você é disciplinado, você cuida bem dos filhos. Começa a pegar o que essa pessoa tem de bom e começa a elogiar, a falar por quê? Quando você elogia uma pessoa, ela sente, todo ser humano tem uma necessidade básica, que é a necessidade de se sentir importante. E quando você elogia essa pessoa, você atinge uma necessidade básica dela e ela passa a querer ainda mais daquilo. Então, se você elogia, ela quer ser ainda mais elogiada e ela começa a ter comportamentos positivos. E na tua mente, aquilo que você foca, expande. E se você foca no que é positivo daquela pessoa, quanto mais você elogia, quanto mais você elogia, mais coisas positivas você vê. E aí você começa a tomar conta da sua mente, aquilo que essa pessoa tem de bom. E se você olha na tua mente, na tua mente tem várias coisas que essa pessoa tem de bom, se você só vê coisas boas nela, está focando nisso, isso começa a mudar teu estado, você começa a se apaixonar por essa pessoa. No início do relacionamento é assim, a paixão é o quê? A pessoa só vê o que a outra pessoa tem de bom. Ela pode ter um monte de defeitos. Ela pode brigar com a mãe, pode bater na mãe, pode ser preguiçoso, pode ser vagabundo, mas no início eu só via o que essa pessoa tinha de bom e me sentia apaixonado por ela. Então, o que você tem que fazer agora é começar a focar no que essa pessoa tem de bom e elogia, começa a elogiar, elogiar, que essa pessoa acaba sendo ainda mais... E aí se você está elogiando em vez de criticando, ela se sente amada, ela vai querer retribuir esse amor. Então, você quer transformar o seu relacionamento e quer transformar a pessoa que está junto com você, para de criticar, para de ofender e começa a elogiar. Ah, que você vai ver o resultado no teu casamento, você vai ver o seu relacionamento sendo revolucionado. Você gostou dessa dica? Se você gostou, deixa um comentário. Deixa o seu comentário, eu tenho um convite para fazer para você. Eu quero me encontrar ao vivo com você. Eu quero te convidar para participar da minha palestra de inteligência emocional. É a maior palestra de inteligência emocional do Brasil, com mais de 500 pessoas todos os meses. Essa palestra é próxima de você e é gratuita. Você só precisa trazer um quilo de alimento para a gente ajudar a alimentar crianças que foram afastadas dos pais por abuso sexual, que foram abandonadas. E é apenas um quilo de alimento. Como é que você faz para se inscrever nessa palestra de inteligência emocional? Eu vou deixar aqui em cima. Se você estiver no Facebook, aqui em cima na descrição, vai ter o link para você clicar e ver os detalhes da palestra. A data, o local, o horário. E aí você vê tudo certinho, marca na sua agenda e faz a sua inscrição. E nessa palestra você vai entender por que centenas de casais voltaram a fazer sexo selvagem depois que participaram dessa palestra. Você vai entender o que está na mente da pessoa, o que está fazendo com que a gente tenha resultados negativos, não só no conjugal, mas em todas as áreas da vida. E você vai entender por que todos os meses tem mais de 500 pessoas vindo e as pessoas se inscrevendo com 10, 15 dias de antecedência para poder participar. E você vai entender o que está comigo e o que eu vou trazer de conteúdo para você lá. Então eu quero estar com você presencialmente. Clica aí para você ver data, horário e local e faz a sua inscrição. Eu tenho certeza que essa palestra é próxima de você. E você fazendo a sua inscrição, você vai começar a receber a sequência. Se você não fez ainda, você vai começar a receber a sequência de outros vídeos. E depois que você for na palestra, eu vou dar uma sessão de coaching para você, um exercício que eu vou enviar para você. É um exercício das 15 maneiras de restaurar e aprimorar um relacionamento. Para fazer coaching individual comigo hoje, custa 25 mil reais. É 2.500 reais a sessão. O tamanho é o resultado que eu tenho trazido para a vida das pessoas. Então você vai lá, indo na palestra, 2, 3 dias depois você vai receber essa ferramenta no seu e-mail, você vai poder imprimir e vai ter um vídeo onde eu vou te ensinar passo a passo como aplicar esse exercício na tua vida e até na vida do seu cônjuge, se você quiser, para você ter o seu relacionamento completamente restaurado. Você consegue imaginar o que é estar de bem com essa pessoa, paixão, amor novamente, está andando de mão dada, viajando, tendo sexo, prazer, abundância com essa pessoa. Então é nisso que eu acredito. Eu acredito nisso, eu tenho ajudado casais a fazer isso. Então se você gostou do vídeo, deixe um comentário, marca a pessoa, se você quer trazer uma pessoa junto com você para a palestra, marca o nome dela no comentário para ela assistir o vídeo também. Você marca ela, fala, olha, assista esse vídeo, vamos na palestra. Se você for vir na palestra, faz a sua inscrição e comenta no vídeo. Eu já me inscrevi, que eu quero acompanhar quem é que está se inscrevendo, que depois eu quero te ver ali presencialmente, poder falar com você. Então, minha gratidão, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Te desejo muito sucesso. Um forte abraço.